Ele tem, mano, o Ilon, ele tem feito umas paradas, as tweetadas dele, mitadas de adolescente, assim, sabe? Mano, eu vi um dele que eu, ele postou, eu mandei pro Bubba lá, ah, a Disney tem uma agenda woke, aí eu fiquei, mano, por favor, Disney, qualquer empresa aí que tenha sua agenda woke, manda pra mim que a minha tá desatualizada, né? A minha tá de 2023 ainda, virou o ano já, preciso da agenda nova. Quero saber o que eu posso e o que eu não posso, Disney, manda pra mim aí, mano. Tá foda. Em que momento que gordofobia vai pegar pesado na agenda woke, que eu tô esperando esse momento aí também, tá? Pois é, vamos esperar aí. Em que momento que as mulheres que criticam o body shaming vão ser culpadas por ficar zoando calvo? Eu quero saber quando que a agenda woke vai aderir a essa pauta. Quando a Disney vai fazer um personagem calvo, tá ligado? Eu quero saber. Ela tem ascensão dele. Ela é o príncipe calvo. Eu não estou sendo irônico, tá? Eu quero saber mesmo, quando que as pessoas que condenam o body shaming vão começar a ser condenadas por zoar um problema que vai além do controle de um ser humano que é a calvície, tá ligado? Eu quero saber desse momento. Caralho. É verdade, mano. É verdade. Eu já peguei mal com gente que nem faz ideia que eu peguei mal com ela. Por causa da piada de... É, legal, legal. Entendi. Progressistona, né? Mas adora zoar calvo. Adora... Legal, legal, bacana. Não entendi legal, não, viu? Não entendi legal. Aí, não curti. Aí, vamos mudar o nome. O Desseletrofe vai virar calvo cash. O Bubba não pode, né? Porque o Bubba, ele tá... Mas esse fone aí seu aí, Bubba, qualquer hora você vai ficar com... Vai dar a coroinha, viu? Vai dar a coroinha aí de... Tem que usar intra-auricular, tá? Eu vi uma vez do... O Casimiro, velho. Ele usa... É! Tipo, o Casimiro usa o fone assim, né? Pra criar assim, ó. E daí, uma vez, ele tirou o fone e tava, tipo, faltando cabelo onde... É, mano. Caralho. Eu já vi, já. Tem a galera que tá começando a deformar um pouquinho a cabelo. A morela... Como que é o nome? Moleira. Moleira aqui, ó. Eu tenho o dedo deformado por causa do celular. Isso é fato. Dá pra ver claramente. É, mano. Galera, vocês não vão conseguir ver aí. Mas aqui eu vejo, assim... Legal, calombinho, né? Vinco, tá ligado? No meu dedo. Isso é evolução humana, né? É, mano. É a ordem natural das coisas. Pô, eu aceito minha calvície. Tô tratando na... A psicóloga, né? Que a psicóloga falou pra mim assim... Qual é o seu maior problema que você enxerga assim? Ela falou, ó. Meu maior problema, ele tá no topo de tudo, né? Ele tá materializado na minha vida, assim. Ela falou, meu Deus. Eu falei, é, meu boné. Isso aqui representa a minha fragilidade. E eu tenho completamente certeza disso. E ela, mas você não quer tratar disso? Eu falei, não. Enquanto eu puder continuar com ele, até não parecer um Didi Mocó, eu tô suave com ele. Agora, quando eu começar a ficar mais velho, eu vou ter que mudar pra aquelas boininhas que o Azaghal usava, tá ligado? Aham. De meio pink line. Eu não ponho a peruquinha lá. Não é peruca, né? Ah, irmão. Se eu tiver que pôr... Implante ao do fio por fio. É. Aí você tem um, sei lá, que é o pozinho. Tem uma série de outras coisas, né? Mas... Não, mas tem aquela que você pega a peruca e cola na sua cabeça. Primeiro, isso é vergonhoso. Ridículo. Por quê, mano? Não, não. Ah, por quê? Eu não usaria. Máximo respeito quem usa aí. Mas eu não... Por quê é vergonhoso, velho? Não usaria, né? Se é um bagulho que vai fazer você se sentir bem... É, eu não tenho... Eu... Se eu... Se fosse algo, tipo assim, é óbvio que eu gostaria de ter cabelo, mas ainda é algo que, tipo, mano, passei... Eu só não gosto de ficar assim quando eu tô com o cabelo ralinho, aí fica vidita. Aí eu tampo. Então, mas é que... Mas se eu passei a gilete, eu mostro a careca, não tem problema. Agora, se fosse algo que eu falasse, ah, mas eu queria tanto ter um cabelão grande pra mostrar, ué, implanta essa porra, ou usa uma peruca, faz o que for, mano. É que você já teve cabelo, né? E aí você já teve o sentimento de como você é com o cabelo. Eu nunca tive cabelo. Então, você não quer? Não. Eu tô suave assim, tá ligado? E, tipo, o meu nível... Quer ver, ó, buba? Fecha aí em mim. Eu vou mostrar pra galera. Os caras põem no chat assim, ó. Máximo respeito. É ridículo. É máximo respeito. Respeito aí, ó. Mas é ridículo. É, porque assim, pra você, eu não vou falar que é ridículo. Eu vou falar entre nós que é ridículo. Mas pra você é mais... Eu acho do caralho, fica, mano, perfeitinho. Nem dá pra saber que você tá usando a perucação. Eu vou falar um negócio. Eu vou te mostrar, fecha em mim, eu vou te mostrar e você tenta adivinhar aonde acaba o meu cabelo. Ó. Vai se arrepender depois, hein? Não, ó. Ó. Aí, tá indo, tá indo. Tá indo. Ó. Eu juro pra você que até aqui, sempre foi o natural. Uhum. Sim. Daqui pra cima, eu ainda vou, ó. Ainda é teste. Ah, mas isso é só uma careca. Meu cabelo... Eu sei, mas é que você, talvez, tenha essa autoimagem. Ai, olha que ridículo. Pra gente que tá vendo... Ué, careca. O que que tem? Não. O ponto, pra mim, é que, tipo, demora a chegar onde chega o Vegeta no seu. Entendi. Mas normal. Isso aí é normal. O que não é legal... Honestamente, eu não acho legal esse shaming aí, mano. Porque não é opcional, tá ligado? Qual é que é a fita, mano? É isso. É algo natural de você. Tudo bem. Você não transformou numa parada... Esses dias apareceu num ad do Instagram pra mim uma daquelas... Sabe, tipo, aquelas regatinhas que os caras usam por baixo da camiseta, assim? Tá ligado. Só que ela é uma maior, mais grossa, que é mais tensora. Pra, tipo, ajudar você a parecer menos gordão, tá ligado? Ah, mas... Eu comprei. Falei, ah, deixa eu ver essa porra. Eu pus e não deu resultado. Aí eu não usei. Mas se tivesse dado resultado, você se foda. Eu ia estar usando agora aqui, ó, pra cobrir minha tetinha. É, mas... Deixa eu botar aqui a camiseta na tetinha, assim, ó. Nem ia aparecer isso aqui, ó. Entendeu? Mas precisa ser um negócio mais forte, né? Não, precisa ser um negócio pra quem... Pra quem, sei lá, o cara tá num processo de emagrecimento, sobrou ali um... Eu sou, mano, eu sou o grande em uma camiseta, não vai resolver nada disso. Mas eu tentei, isso que eu quero dizer é... O que for te fazer sentir bem-estar, faça, filho, faça. Eu gosto dessas peruquinhas aqui que colocam. Essa aí é peruquinha ou, Bubu? Não, é natural. É natural, uma cabeleira, né, mano? Bubu tem a cabeleireira ali, mano. A Bubu se cuida, né, mano? Ele entendeu que só tem uma vida, um corpo. Tipo, eu não caio essa ficha ainda. Mas é também, ó, pra quem começar a cair cabelo aí, independente de 18, 25, sei lá. Você viu que começou a cair cabelo? Já compra o minoxidil e já começa a passar, velho. Mas, ó, dependendo da sua idade, você vai conseguir prolongar um processo que vai ser inevitável. É, tem isso aí. Eu conheço gente que tá com 23 anos e já tá com a coroinha. E as pessoas falam, já começa a cuidar. Começa a cuidar, quem sabe até os 28 você ainda tem alguma coisa, mas... É melhor, mas eu acho que o minoxidil segura, velho. Ah, lá, velho, mano. Eu acho que segura, assim. É o que eu falo, tipo, o meu lance do boné não é nem, tipo... É que eu acho que o meu carisma, muita coisa, tá aqui, tá ligado? Mano, usa pra sempre. Não tem essa não, vai ficar Didi, foda-se, mano. Você acha que o Didi mesmo deve estar muito preocupado em ter virado essa... O cara tá com 80 anos, mano. Principalmente você que, né, tem um trampo que você não precisa, tipo, depender tanto, assim, de uma parada social, assim. Sim, sim. Pode usar, velho, pra quando... A gente faz o podcast de bermuda e meia, né, mano? Pois é. Boita de toquinha, tá? Estilo novo, ó. É, é verdade, né? Mas eu, por acaso, mandando um salve pro Tutão aí, que é um camarada meu, que a gente se trombou lá no aniversário do Lucas esse final de semana. Ele tava com uma toquinha preta, que foi a que eu usei ontem, inclusive. Aí ele tinha botado na mesa assim, eu falei, ô, peraí, Didi, pá, fiz uma foto, assim, com ela. Falou, da hora, hein? Aí ele, deixa eu ver seu boné, pois? Aí ele falou, mano, pode ficar com você, toquinha? Eu falei, então trocamos, pode ficar com o meu boné. Demorou e assim nasceu essa nova season. Cada cor ela tá relacionada ao humor que você tá no programa. Eu não pensei nisso, poderia ser, né? Hoje você tá um pouco mais alerta, no amarelo. Não, hoje chegou, hoje lá, comprei no Mercado Livre umas toquinhas, chegou essa hoje, falei, vou lá com a amarela. Cada programa, aí, ó, manda em toquinha, faz umas toquinhas. Não, porque daí a galera vai, tipo, a galera faz umas toquinhas, não me manda toca, eu não vou usar.